O seminário foi concebido com dois objetivos. O primeiro, de reunir panelistas de referência sobre o tema espacial, tanto do setor governamental, acadêmico, industrial, de inovação, com o fim de explorar o que há de mais novo nas pesquisas e nas políticas da área espacial, quanto de aproximar atores brasileiros e italianos da comunidade científica e diplomática aqui em Roma para verificar quais seriam as possibilidades de incremento da cooperação entre os dois países. Organizamos aqui na Embaixada do Brasil em Roma, na Piazza Navona, um seminário sobre cooperação espacial entre o Brasil e a Itália. A cooperação espacial adquire um papel estratégico para o desenvolvimento de nossas nações, nossas sociedades e até mesmo para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A cooperação com a Itália já existe há várias décadas e a Itália é um país altamente desenvolvido e competente nessa esfera. Foi o terceiro país a colocar um satélite em órbita. Nós esperamos aproveitar a relação consolidada de amizade e a existência de mecanismos de cooperação já em vigor com a Itália para levarmos adiante um processo de renovação e um impulso novo à cooperação nessa área, importantíssima para os nossos dois países. O seminário de hoje, organizado da Embaixada do Brasil em Itália e do Instituto Itália-Latino-America, ao qual eu tive a honra e o privilégio de intervenir em representação do Ministro dos Estados Unidos, que segna indubiamente um salto de qualidade nas relações entre Itália e Brasil, que têm uma história de partnership industrial, tecnológica e comercial. Itália é um país, digamos, bastante entre os líderes em Europa e no nível mundial no setor do espaço, porque tem uma intera filha industrial que vai dai lançadores à observação da Terra, à researches científicas e participa aos principais programos europeos e internacionais, como Copernicus, para observação da Terra e Galileo, para navegação e telecomunicación. Ospita l'Itália, de outra parte, é um dos centros mais importantes da Agencia Espaziale Europeia, ESRIN, que se occupa dos serviços de observação da Terra. Itália é muito interessada, através das instituições de Space Diplomacy, a colaborar com os países da América Latina, com o Brasil em particular. São já identificadas áreas de interesse comum, que serão investigadas melhor também através de um acordo que será finalizado nos próximos meses. O grupo Leonardo, em Brasile, é presente há mais de 30 anos. Em particular, no espaço, temos uma sociedade, o Telespazio Brasil, que é muito ativa e serve, sim, aos interesses das nossas instituições brasilianas, em ambientes muito importantes, como, por exemplo, o controle da bioforestation da Amazônia, ou outras soluções, e esperamos que o futuro das relações espaziales seja um futuro muito rico. Em Brasileiro se está avviando uma política muito forte, como em Itália, e então estamos certos que a colaboração, seja institucional quanto industrial, será muito viva. E este Conhegno, hoje, abre a reflexão, a conhecimento, e todos os elementos que permitirão essa colaboração sempre viva. Essa missão espacial à Itália é uma oportunidade bastante interessante para nós, do Parque Tecnológico e do Cluster Aeroespacial Brasileiro principalmente. Primeiramente, pelas visitas e reuniões que fizemos ontem, foram muito interessantes, tanto com a agência espacial italiana, quanto com a agência espacial europeia e as oportunidades de cooperação e desenvolvimento na chamada New Space Economy. E aí, hoje, com esse seminário fantástico, com informações muito precisas e participação de um mais alto nível, tanto de representantes italianos e brasileiros, e a gente poder também compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo no Parque Tecnológico e as oportunidades que nós estamos trazendo para trabalhar junto com as empresas italianas e alavancar ainda mais as parcerias e cooperações Brasil-Itália, não só na área espacial, que é o principal momento desse evento, mas também em outras ações e atividades na área de inovação, ciência e tecnologia. Foi um grande evento. Inscreva-se. Inscreva-se.